Ora viva a toda a gente, ora viva a toda a gente, e puxa que roça são os bois. E puxa que roça são os bois, quero uma salva de palmas, aqui para este dois. Boa noite das minhas meninas, boa noite das minhas meninas, que não cabem das ilusões. Que não cabem das ilusões, outras têm laranjinhas, outras têm os bons do rosto. E agora, para terminar, e agora, para terminar, abordeixo os meus louvores. Abordeixo os meus louvores, quero uma salva de palmas, bons tocadores e calma-me-te. Aqui tendes, meus senhores, aqui tendes, meus senhores, eu sigo o passo seguro. Com as luzinhas tão lindas, não está o castelo tão escuro. Com os olhos destas crianças, eu aqui hoje até juro, que aqui nas nossas lindas cantigas, está a garantir o futuro. Por isso eu estou feliz, por isso posso dizer, por isso eu estou feliz. Com amigos é um prazer, não é do trabalho do que fiz. Com o meu amigo Malte, que foi Deus que assim quis. Não foi assim que ele quis, não foi assim que ele quis. Vai-se acabar as brincadeiras, vai-se o palmas aos tantos louros, outras tantas às cantadeiras. Vai-se acabar as brincadeiras, vai-se acabar as brincadeiras. Se o meu cantar já tem brilho, agora peço umas palmas a amar a tua, tu desafio. Estamos perto em um rio, estamos perto em um rio, estamos perto em um rio, e se acabou o trabalho. Já se acabou o trabalho, vamos dizer, minha gente, quando eu prometo que falho, eu não sei se não vos diga, está o frio do diabo. Hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar, gostei tanto daqui vir, vou cantar uma quadrinha, é só para me despedir, e é só para me despedir. Eu digo, só vou com o vinte, e a todos quantos cá estão, vou feliz 2020. Boa noite, vou embora, boa noite, vou embora, acho que não cantei mal, vi os cantos ao desafio, que eu acho que não cantei mal, dai-lhe uma salva de palmas, o melhor de Portugal, o melhor de Portugal. Aqui no mar, impostores, dai palmas para toda a gente, cantadeiras e cantadores, e não me posso esquecer, olha aí de todos os tocadores. Ó senhoras e senhores, ó senhoras e senhores, vou cantar para esta gente. Ó senhoras e senhores, ó senhoras e senhores, vou cantar para esta gente. Eu vou daqui, vou embora, eu vou daqui, vou embora, deixem-me cantar assim. Deixem-me cantar assim, as maiores palmas são para vocês, que aventaram-me até ao fim. Tudo o que nasce em seu fim Tudo o que nasce em seu fim E eu emigrei para a França Eu emigrei em França Mas esse dia bonito Vai-me ficar na lembrança Desta forma eu vou pedir Desta forma eu vou pedir Que as minhas ideias não se negas Minhas ideias não se negas Vou-vos pedir nesta hora Criar palmas para os meus colegas Muito obrigado nesta hora Muito obrigado nesta hora Nem sou todo nem demente Nem sou todo nem demente E quem merece muito mais palmas São quem está em minha frente Daqui eu vou-vos deixar Que eu nisso tenho conforto Que daqui para o que eu não me more Direitinho para o aeroporto Mais um abraço meu e Num vinho hoje para fazer guerra Mas agora eu vou confirmar É tão bonita a minha terra Olha que qualquer cabra berra Olha que qualquer cabra berra Louvado sejais senhores 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 Para o leixo das coberturas Sou filho do Júlio Piega Sou filho do Júlio Piega E neto dos erros pais E neto dos erros pais Olha que suíches, catrigas Mas hoje não canto mais São pontos fundamentais São pontos fundamentais Como um tal lindo cenário Como nós há tantos mais Que ninguém me diga o contrário Eu achei a fazer justiça Permita-me um comentário Vem palmas para São Martinho Outras tantas para o canário Quem trabalha para o desafio Quem trabalha para o desafio E para a malta cá cantar Eu de eles não desconfio A verdade não vou falhar Tudo mal que tenho de rio Dá-lhe umas palmas no ar Que vós vão me despedir Viva a cultura popular Isto é para este mar Isto é para este mar Isto é para este mar Seja do sul ou do norte Cada vez o desafio No nosso país está mais forte Permita-me um comentário Isto é então de brincadeira Com respeito à Praça da Algarria Eu nunca ouvi ser a esmeira Até ganhar minhas audiências Olhei a Cristina Ferreira Para acabar de boa maneira Para acabar de boa maneira Para acabar de boa maneira Fica o assunto bem tratado E olhei deste Zé de Braga Recebei um abraço apertado Antes de dar por terminado Antes de dar por terminado Com toda a minha alegria Ao povo aqui juntado Eu deixo uma profecia Daí uma salva de palmas Que rezou a Eucaristia Para o nosso Senhor Padre O Padre da Freguesia Meu amigo Salvatinho Meu amigo Salvatinho Meu amigo Salvatinho Ficas cá no coração Não deu a pena o trabalho E tanta dedicação E os cafezinhos que tomamos E a metágua e congestão Ainda bem que acaba hoje Já foi muita reunião Por falar em reunião Vós não me leveis a mal Para isto estar tão bonito É assim mesmo tal e qual Dá palmas para a gente no parque Que é por um fenomenal Para a junta da freguesia E para a Câmara Municipal Boa noite companheiros Boa noite companheiros Está um frio que até faz brasa E também para as companheiras Não gostou Não gostou Arrastar e asa Vai palmas para os que aqui estão E para os que ficaram em casa Eu vou vos dizer porquê Digo isto para terminar Que aqui esteja a semente Na terra e não para o ar Que é para o cantar Desafio Do lindoso frutificar Quós me estou emocionar Quós me estou emocionar Quós me estou emocionar Acreditar por dois crer Acreditar por dois crer E nunca depender de mim, lindoso não vai morrer. Mas tenho que agradecer, mas tenho que agradecer, nem há pobres nem mendigos. Nem há pobres nem mendigos, a todos os tapadores e a diversos amigos. E a malta ali da porta, amigos de primeiras, pessoas ditas e calmas. Pessoas ditas e calmas, e quem saibas todo o tempo, dá-lhe uma salva de palmas. Meu amigo, não me pintas, que o tempo vai chegar, meu amigo, não me pintas. Meu amigo, não me pintas, sabes que sou brincalhão. Mas olha, não sou pra que atintas, uma grande salva de palmas. Aqui, pro amigo, pintas. Caiu-me no coração, os amigos que tivemos. Caiu-me no coração, e a nossa sociedade ficou de recordação. Caiu-me no coração, e vai outra salva de palmas, ali para a malta do São. E sem desprezão ninguém, palmas para quantos cá estão. Caiu-me no coração, e vai outra salva de palmas. Caiu-me no coração, e vai outra salva de palmas. Chamaram-me aqui para a frente, chamaram-me aqui para a frente, que é a pirra que faz falta, que é a pirra que faz falta, que é a pirra que faz falta, vou cantar a última hora, que só para animar a malta. Oh amor da minha vida, oh amor da minha vida, da minha vida meu amor, da minha vida meu amor, dois a oito para a semana, que é a pirra que faz amor. Obrigado!